E você já está ouvindo, né? A nova música da TV Cidade Verde para incentivar a nossa torcida rumo ao EXA já está na boca do povo. A produção das belas imagens, a criação da letra, da música tiveram características especiais e você vai conhecer agora quais são elas na reportagem de Marcelo Fontenelle. Zé Quaresma e André Melo, músicos e compositores conhecidos do Piauí. Eles foram os responsáveis pela letra e pela melodia do Jingle Cidade Verde Amarela, um trabalho que rendeu vários dias de reuniões, pesquisas e concentração. Faltava pouco para concluir o material, quando de repente, falta energia. Mas não teve tempo ruim não. O Zé Quaresma e o André Melo concluíram a melodia e a letra do Jingle Cidade Verde Amarela, mesmo no escuro. Foi uma corrida contra o tempo para cumprir o prazo combinado com a TV Cidade Verde. Eu estava no meio do processo da parte do rap, do Jingle, e aí faltou energia. Eu disse, caramba, não salvou, porque o programa não salvou lá. E essa parte não estava na nuvem. Aí eu falei com o André, André faltou energia. Aí disse, aqui também faltou. Pô, agora danou-se, porque a gente tem que terminar esse negócio. Pois eu estou indo para aí agora. E como o próprio nome já diz, a Copa do Mundo é um evento internacional. Então, a melodia foi inspirada nos hits que mais tocam em outros países. É um link que mostra as músicas que estão em primeiro lugar em rádios do mundo inteiro. Então a gente ouviu várias delas para ter uma referência, tanto de melodia quanto de sonoridade, de mixagem, falando um pouco mais da parte técnica, para a gente ter um apanhado geral do que a gente pensava. A Copa é um evento mundial e a gente quis dar essa cara de que a gente está torcendo pelo Brasil, mas o Brasil pode conquistar mais essa, conquistar a Copa do Mundo. E o casamento entre letra e melodia foi esse. Vem, que é tempo de deixar o coração falar mais alto. Pra que chega que é Brasil, estamos juntos em casa, na rua, no tampo, no asfalto. Vem, soltarei esse grito, você lembra muito. Vem que o país grita gol, deixa a emoção te contagiar. Venha jogar nessa seleção, marque esse gol, chegaria. Esse clipe, que já é exibido na TV Cidade Verde, foi uma produção à parte. Reuniu atores, bailarinos e gente da comunidade. São poucos minutos de muita emoção e paixão pelo futebol. Um convite para a torcida brasileira com aquele toque piauiense. A direção do material foi feita pelo cineasta Cicero Filho. Ele e a publicitária Jeanne Melo produziram o roteiro. E o resultado foi um clipe de alta qualidade, com cenas regionais e que despertam o espírito de união para fortalecer a torcida pelo Brasil. Eu lembro que nos bastidores eu fiquei bastante emocionado em muitas das cenas. Uma delas, por exemplo, é quando o vaqueiro, com a bandeira do Brasil, correndo pelos campos. É uma referência muito forte, visual, histórica e cultural do nosso estado. Então, quebrar um pouquinho esse paradigma do que já era feito e trazer mais para a nossa realidade, para a nossa linguagem, para as nossas características de uma forma verdadeira, de uma forma sensível e com padrão, qualidade Cidade Verde, é claro, acima de tudo. E a gente tentou dar uma rejuvenescida, não só na musicalidade, como mesmo nas imagens. E imagens, colocando imagens do cotidiano, que a gente sentiu que nós somos a torcida não só quando nós estamos em frente à TV, nós somos a torcida nos nossos locais de trabalho, no nosso momento de lazer, mesmo quando a gente está na beira do rio, numa barraquinha de cachorro-quente, colocando ketchup, né? Então nós somos brasileiros sempre. Como diz o jingle, é tempo de deixar o coração falar mais alto. Venha jogar nessa seleção. Cidade Verde Amarela é coração rumo ao Hexa com Piauí. Maravilha, né? Para você torcer pelo Hexa com a gente, sem esquecer, claro, dessa super edição de Leonardo Braga, que deu esse brilho ainda mais especial para esse trabalho de equipe aqui da TV Cidade Verde. Cidade Verde Amarela vem torcer com a gente.